O Centro de Belo Horizonte ganhou um lugar dedicado à produção de audiovisual, espaço tecnológico e gratuito para comunicadores populares. É a teia de criadores. Quem conferiu tudo de pertinho foi a repórter Carolina Lamonier. De um lado, o jornalista Zota atira a primeira pedra quem nunca se divertiu com o humor de Luiz Otávio Gimenez no programa Xote Falar. De outro, Felipe Gibran, pastor e fundador do portal O Reino em Pessoa, local onde divulga conteúdo de espiritualidade cristã, quebrando paradigmas e destacando a importância da diversidade cultural e social. O que eles têm em comum? Juntos fazem parte da teia de criadores, espaço gratuito, inaugurado hoje em BH, que dará suporte a criadores de conteúdo, tornando mais acessível e democrático a informação e o debate entre diferentes nichos da população. Então, a teia de criadores surge muito a partir disso, de criar um espaço para criação audiovisual, que tenha equipamentos de altíssima qualidade e que seja gratuito para criadores de conteúdo convidados a serem parte da teia de criadores. A sede fica na Praça 7, no coração da capital mineira, para facilitar o acesso ao projeto. Para a primeira temporada, foram convidados dez criadores. A escolha levou em conta a diversidade de gênero, orientação sexual, etnia, religião e localização geográfica. A ideia é combater a desigualdade e a desinformação. Para além do debate político, para além do debate sobre democracia e justiça social, a gente quer sempre pautar a diversidade sobre qualquer tema. Então, a ideia é a gente diversificar os conteúdos. A gente tem criadores que falam sobre lifestyle, sobre entretenimento, sobre jornalismo. Felipe Gibran ficou satisfeito com o projeto. Uma oportunidade para jovens talentos poderem desfrutar do sonho de produzirem conteúdos com auxílio de ótima qualidade. A grande maioria da dificuldade de nós, criadores, às vezes, é esse trabalho de backstage, de assessoria na produção, assessoria na própria feitura mesmo, dos conteúdos, dos roteiros. Então, a teia vai, sem dúvida, catapultar esse nosso trabalho. E nós estamos muito felizes de poder fazer parte desse projeto. Obrigado.